Quem vem agora? Ah! Vem aí! Diogo Araújo, Brasil! Diogo Araújo! Vem! Faz o início, gente! Fala O que mais que eu preciso fazer Pra você pensar um pouco em mim? Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mação de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mação de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fica comigo nem que seja O fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Tem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mação de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fica comigo nem que seja O fim de semana O fim de semana Se você não gostar Se você não gostar Pode partir Pode partir Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Tem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fica comigo nem que seja Fica comigo nem que seja O fim de semana Fica comigo nem que seja O fim de semana O fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem que seja Nem que seja Nem que seja Nem que seja O fim de semana Essa música é Fica Comigo O título dessa letra O compositor é o meu amigo Tarciso Costa Tarciso Costa E agradecer primeiramente a Deus Tarciso Costa da gravadora Somaste Do Rio de Janeiro Agradecer primeiramente a Deus e a você E agradecer ao maestro Areia Lima está presente aí também Fez um trabalho bacana pra nós E a galera de vocês todos aqui O Paulo e Jurado E a plateia maravilhosa está com nós aqui Que Deus abrime a todos, obrigado Para contratar você o telefone do Areia Lima Cadê o telefone do Areia Lima? Ah caiu aqui Está aqui no vídeo Areia Lima 01982 120377 É isso Areia? Já aproveita estúdio de gravação Já faz tudo com ele lá Grande produtor Areia Lima Eu quero só dar uma palavra assim Agradecer Ao estado de Teresina Piauí Agradecer Santo Amaro A toda a população de São Paulo Agradecer também Tabira, Pernambuco, Fortaleza E Afogado Maravilha, passei por lá cantando Graças a Deus Obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Maravilha Vamos aplaudir Diego Araújo No festa popular Maravilhaaaa Obrigado.